2023, o ano das conquistas. Cada coisa tem seu tempo certo e em 2023 testemunhamos a consolidação de tudo que a Rede Alegrias vinha cultivando ao longo de anos de dedicação. Iniciamos o ano fortalecendo parcerias que se tornaram especiais ao longo do ano. Em seguida, recebemos o presente da aprovação do Banco Alegrias pelo Instituto Edinheiro, marcando os 25 anos do Banco Palmas e o Encontro Internacional de Bancos Comunitários e Moedas Sociais em Fortaleza. A partir desse marco, assumimos a responsabilidade de administrar os recursos e ferramentas disponibilizadas pelo Banco à comunidade, todos geridos pela Rede Alegrias. A Escola Territorial de Outras Economias lançou seu curso em junho, proporcionando capacitação e oportunidade de microcrédito para os empreendimentos produtivos no território. Em setembro, em parceria com a Rede Muda, promovemos o curso de finanças regenerativas para a nossa rede, oferecendo palestras inspiradoras e compartilhando conhecimentos valiosos. O conteúdo dessas aulas está disponível em nossa plataforma no YouTube, sempre de código aberto, reconhecendo a importância de compartilhar e disseminar conhecimento para quem precisa. A Escolinha de Outras Economias desenvolveu projetos no Jardim do Beija-Flor, em Paratimirim e na Escola Comunitária Cirandos, levando de forma lúdica o conhecimento econômico para as crianças. Feiras e eventos de apresentação da Rede enfeitaram o ano em diversos lugares do país, levando nossa mensagem de circularidade econômica, consciência ambiental, transparência e boas relações. Nosso site, alegrias.org, está aberto a todos. Visite-nos, participe e divulgue. Para encerrar com chave de ouro, destacamos a parceria com a Casa do Encontro, que se tornou nossa sede a partir de novembro, estendendo-se por todo o ano de 2024. Sonhamos com eventos extraordinários para 2024, permeados pela celebração de tudo o que construímos juntos. Levar transformação, regeneração e a circularidade de uma moeda que prospera com outras economias nos move. Viva a Rede Alegrias! Viva a Rede Alegrias!